Agora à tarde, duas pessoas foram presas acusadas de tráfico na cidade de Cambé. Dois rapazes foram detidos por policiais militares quando tentavam arremessar drogas para presos na cadeia pública da cidade de Cambé. Bruno Carlos Firmino e um adolescente. Foi passada para nós a informação que tinha dois indivíduos soltando pipa com algo amarrado a essa pipa. E ela estava sobrevoando a delegacia aqui de Cambé. Foi repassada essa informação pelo sargento Rivas, que trabalha ali no fórum. Ele estava atento ao serviço, visualizou esses elementos com essa atitude e informou a central de operações. Onde passou as características e a gente deslocou para ver se conseguia fazer a abordagem desses elementos. Visto que em situação anterior já teve caso de pessoas passarem droga para o interior da delegacia amarrado a pipas com esse tipo de funcionalidade. Então, eu juntamente com o soldado marino deslocamos até a próxima linha do trem, que fica ali do outro lado da Roberto Conceição, onde encontrava esses dois elementos com as características repassadas via central de operações. E ao abordarmos aí, notamos que um deles, mais precisamente o Bruno, o elemento maior de idade, ele estava com uma linha em suas mãos, idêntica à linha da pipa que estava sendo soltada ali com três porções de maconha. Essa pipa que eles tentaram derrubar dentro da delegacia, ela acabou caindo no pátio da polícia militar e foi localizada a droga amarrada mesmo. E as características ali, todas batiam de vestimenta e característica física e também a linha era a mesma da pipa. Devido a esses fatos, eles foram presos aí, o maior preso e o menor apreendido e encaminhados à delegacia. Agora, os dois são bem conhecidos na área policial? Sim, são bem conhecidos, tanto o menor quanto o maior. Esse menor, eu mesmo já apreendi ele por tráfico de drogas. Esse maior de idade também já teve porte e tráfico enquanto o menor, residem ali no Jardim Tupi e são conhecidos dessa área criminal, sempre estão dando trabalho para a polícia aqui de Canvé. Com a azardeza, a pipa acabou caindo dentro do pátio da companhia. Exatamente, visto a proximidade aqui da companhia da polícia militar, ela ser ao lado da delegacia, caiu bem aqui na nossa companhia. E os policiais que estavam aqui, visualizaram, pegaram essa pipa e estavam com porções de maconha amarradas na ela. E os fatos aí, todos convergiram para a gente encaminhar eles aí e fazer a prisão dos mesmos. Esses bandidos têm muito tempo que pensaram na maneira de introduzir droga na delegacia. É, exatamente. Eles tentam de várias formas aí, através de arremesso ou de pipa, mas as equipes estão sempre atentas aí, visualizando e recebendo as denúncias via centro de operações. E as equipes que estão na rua conseguem fazer a prisão, abordar esses elementos aí, coibir essa prática de entrar droga dentro da delegacia. A princípio encaminhados pelo crime de tráfico. Exatamente, a princípio pelo crime de tráfico em unidade prisional aí. Ô Bruno, você que estava soltando essa pipa com drogas? Não. Não quero não, senhor. O que que estava soltando? Não sei, senhor. Eu estava junto com o menor, eu estava passando ali e eu tomei a abordagem ali. Você não tinha conhecimento? Não. Tem passagem para a polícia? Tem, sim. Qual o crime? Um porte de arma. Tráfico nunca teve? Com o menor só. O maior não teve nada de tráfico? Não. Vai explicar a situação do delegado? É, explicar, né? Botar inocência aí, né? Agora, segundo a polícia, a mesma linha que você estava portando, era a mesa que estava na pipa? Não, não tinha nada a ver com isso aí não. Estava junto com o menor só, passei junto com o menor ali, o menor estava ali, com a pipa ali, mas não sei de nada, não. Traficante você não é? Não, sou não. Vou esperar para ver que o delegado Jorge Barbosa, se o doutor Jorge vai acreditar nessa conversa, você mora aí, né? Lá não sabe de nada, os caras nunca sabem de nada, nunca viram nada mesmo, né? Lá não sabe de nada, nunca viram nada mesmo, né?